As questões de amor são meus fracassos Quantas vezes já eu fracassei Tantas eu já tive em meus braços Quantas vezes mais me enganarei Pois a rua em mim fez morada E não quer saber de se mudar Desolado vou em meu caminho Querendo a mim mesmo encontrar Há sinal por quem tanto procuro Se esse alguém que eu quero já nem sei Tantos, tantos foram meus fracassos Que a eles já me acostumei Tantos, tantos foram meus fracassos Desolado vou em meu caminho Querendo a mim mesmo encontrar Há sinal por quem tanto procuro Se esse alguém que eu quero já nem sei Tantos, tantos foram meus fracassos Tantos, tantos foram meus fracassos Que a eles já me acostumei Tantos, tantos foram meus fracassos Obrigado.